Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo. É 100%... Pessoal, tamo mais um dia, mais um vídeo aí. Tô com o Mike Lampião e o Itoadão de novo novamente aí. E, pessoal, tamo com uns 2 mil dólares aqui. Vamos ver o que vem. O que a gente consegue com isso, cara? Cara... Ó, o Bitcoin é 26 dólares. Bora, Mike? Vamos começar a contar isso aqui? Já começa aí. Eles colocaram muita skin nessa caixa. Não tinha tudo isso aqui antigamente, não, velho. Se vir só a parte de cima das skins, tá bom. Né? Uma faquinha pra começar. Olha a talon. Eita, deu ruim. Eita, nossa senhora. Chicotado no lombo. Mano, nem vi. Só foi. Mais 10. 10, já vai embora dessa caixa já. Meu Deus do céu. Não fuja, filho. Local, Mike. E aquelas agentes ali? Agentes. Ah, não, Mike. Não, não, não. É ruim? É... é um dólar. Aquela lua verde ali. Lua verde. Essa aqui? Bora. Eita, facada no lombo. Cara, essa caixa de chances ela da Profit é baixíssima, tá? Nossa senhora. Meu Deus. Morri. Nossa. Valeceu. Você é louco? Como é que você clica na caixa dessa? Vou pro próximo. Pessoal, seguinte, calma aí, começamos com 2 mil, tamo com... tamo com 800. Calma aí, tem que recuperar agora. A Sniper, cadê a Sniper, a Leda? Cara, vamos pra Sniper? Vamos pra Leda. Vamos pra Sniper. Aí eu salvo a vida. É, mas tem dia que ela afunda, tá? Tem dias que... tem dias que é hoje. Tem dias que é hoje. Cara, começamos mal pra caramba. Tem que dar uma recuperada. Nossa. Cara, podia vir 5 dela, já pensou? Se abre 10, vem 5? Aí você pode correr pro abraço. Você na mãe. A porcentagem dela é baixa, a porcentagem dela é 0,5%, cara. Caralho. Mas ainda pode ser considerada alta, né? Porque é 500 dólares, cara. É. Tá maior que as porcentagens do mira. Pra conseguir um item, tá mesmo. Fala aí, M9. A porcentagem do mira é tudo verdadeira, né não, M9? Sim. Ó, M9 tá aí também. Dá um salve aí, M9. Salve. É, Mike. Parece que hoje não é o dia. Parece que hoje a gente vai sair ripado, hein, cara. Ih, será que é hoje, cara? Você consegue mandar alguém lá quebrar o mundo todo, todão? Sacrifica o todão, sacrifica o todão. Cara, eu tô calado aqui, dando sorte pra vocês, entendeu? Deus do livro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Você tá dando sorte, todão. Vai vir 3 alpes até o final do saldo. Ó, uma. Opa. Opa. É, acordei aqui. Ok. Peraí, contrato. Vou passar uma fichinha aqui. Ah, a gente precisa de mais duas, né, hein? Vamos ver, todão. Mais duas. Precisa de mais 3. Não, é 2 mil que a gente começou. Mais duas. Oi! Opa! Falta uma. Não é que tá parecendo que o todão não é a zika? Mais uma, a gente fica com 1.700. Se a gente pegar mais duas, a gente tá no profit e as alpes salvou. Só que aí eu vou fazer contrato, hein. Exce, Mario. Nada. Nofem. Nofem. Falar a verdade, as alpes já salvou, tá? Não, já salvou. Se você depositou mil, você ia ganhar dois mil, o código 100 é a minha. Exatamente. Fora o brinde, né? É. Ainda ganhou um brinde. Vamos ver. Mais um minho, cara. Mais um minho, para ser um mil de site. Nunca te pedi nada. Mais um, o cara sai no profit ainda de 150%. De 150%. Mais um minho, mais um minho, mais um minho. Você pode abrir que nem um retardado e ter azar que ainda tem chance de recuperar, cara. Mas é aquilo que eu falo, o profit não é infinito. Tá profitando, saca, retira, para de apostar. O pessoal pega mil, faz dois mil, acha que vai fazer cinco mil, dez mil, vinte mil. Mano, é site de apostas, o site sempre ganha. Nem sempre, mas o cassino sempre ganha, né? O site de apostas nem sempre, mas a chance do site ganhar sempre é maior, né? Eu nunca acho que você vai aprofitar infinitamente. É, veio, cara, um milt. Veio duas. Contratão? Mil e cem dólares para... Já contrata, deixa o resultado na tela e finaliza o vídeo. Só vai. Não, não, não aceita aí, não. Calma aí, calma aí. Pessoal, hoje é tudo ou nada. Foda-se. Ó, não quero nem ver o que veio. Vou nem ver o que veio, vou nem ver o que veio. Não veio nada aqui, não abriu. Abriu sim, ué. Largou o site. Agora, agora vem aqui, ó. Que contratão, vamos ver o contrato. É uma faca, duas facas. Caralho, vem, 400 dólares, pô. E aí, ó. E aí, ó. Contrato de 631. Pode ir em 2.500. 1.300? Nossa. Mano, hoje é tudo ou nada, pessoal. Hoje é tudo ou nada. Hoje eu aceito, se ripar, eu aceito. Porque eu abri que nem louco. Se ripar, eu aceito. Para milzão, para milzão. Para milzão? Para milzão. Só vai, qual? Essa faca é a terceira. Só vai, case harness. Só foi, manos. Já está no inventário, como diria o Xarapim. O saldo já está no inventário do site. Cara, esse foi o vídeo. Hoje não deu bom, cara. Cara, na verdade, deu bom. A gente arriscou. Deu ruim, deu bom, deu ruim, deu bom. E, cara, é aquilo. Não existe profite finito. Se você for ficar arriscando, uma hora você vai perder. Por isso que, profitor, retira. Código sem amigos, 100% de bônus aí. Nem todo dia a gente profita. É conteúdo, a gente vai sempre arriscar bastante aí. Mas, cara, basicamente isso. Dá para tirar um profite muito top no SESGONET. Dá para você pegar esses 40 dólares aqui, por exemplo. Aí você vem aqui, ó. 40 dólares, você coloca 400. Aí, cara, se você for o escolhido, se você for o cara, ele vai vir para você, tá ligado? Se você não for, não vem. Tá bom, não veio. Mas, podia ter tirado ali. É nóis, então. Valeu. Dá um tchau aí, pessoal. Alô? Valeu, rapaziada. Valeu.